Salve Boris, eu sou o Gabriel Sousa, eu sou o Bruno Boris e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Rafael Brandão está cada vez mais focado e mandou um treinão hoje às 5 horas da manhã. O James, um monstro da categoria Open, mostra seu shape atual e impressiona o cenário. Brian Jones, essa fera da categoria Class Physique, está com sangue nos olhos para a temporada 2021. Conheçam um pouco mais deste gigante. Ramon, Zancanelli, Edoque, Diogo e Capial se reúnem para a campanha Pesada da Meet e o CEO da empresa nos mandou informações interessantes sobre o que está por vir. E Tio Lima faz vídeo sobre PH Clássico e Júlio Gorilla e o PH deixou sua resposta por lá. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então rapaziada, já fortalece no like que nos ajuda demais na divulgação, se inscreva no canal ativando o sininho e bora começar. E bora começar o vídeo de hoje assistindo esse vídeozinho pesado que está passando em suas telas. Esse vídeo saiu lá no Instagram oficial da Meet para a divulgação da sua nova coleção, a Meet Army Missão Olímpia. Neste vídeo, a empresa reuniu grandes nomes do nosso esporte nacional como Ramon Queiroz, o Gabriel Zancanelli, Eduardo Edoque, Diogo Montenegro e o Vitor Capial. E nós gostaríamos de elogiar de verdade a Meet, pois é muito bacana ver esse tipo de produção diferenciada em nosso esporte, dando grande valor aos atletas e os tratando como verdadeiras estrelas. Também é legal demais ver esses atletas que são patrocinados por empresas de suplementos diferentes se encontrando. Se não fosse a Meet, dificilmente veríamos uma produção de conteúdo com Ramon, Zancanelli, Edoque, Diogo e Capial juntos. O CEO da Meet entrou em contato com a gente e nos disse que ainda vai sair muito conteúdo pesado de treinos com esse quinteto lá no canal da Meet aqui no YouTube. Inclusive, ele nos contou que todos os atletas ficaram hospedados em sua casa pessoal, evidenciando que acima de tudo não há rivalidade e vaidade entre eles, né? E sim uma grande amizade, todos ficaram ali no mesmo ambiente, trocando ideia, trocando informações e isso é bem bacana. Todos em busca do mesmo objetivo, estarem no Mister Olímpia. Ele ainda nos revelou que daqui até o Pro Show do Brasil, ainda vai promover mais encontros dessas feras. Então, rapaziada, se você é fã de um desses atletas, fique ligado nas redes sociais da Meet. Inclusive, hoje, às 19 horas, essa coleção de roupas que eles usaram estará disponível no site oficial para vocês comprarem. Falando em Meet, outro atleta patrocinado pela empresa é a nossa fera da categoria Open, o Rafael Brandão. Rapaziada, como vocês já sabem, o Rafa acabou ficando um tempo afastado das mídias sociais e voltou apenas após a cirurgia da sua esposa Karen. Desde então, ele está produzindo muitos conteúdos para nós fãs, onde Demonstra está cada vez mais focado em sua preparação. Hoje mais cedo, nós ficamos curiosos quando vimos um stories do Brandão indo de carro às 4h30 da manhã para algum lugar. E adivinha para onde ele foi? Às 4h50, ele chegou na academia overall e começou um treinão de costas com seu amigo Victor Capial às 5h da manhã. Isso mesmo. Os caras começaram a treinar às 5h da manhã. O Rafa postou aí alguns stories dos exercícios que ele fez no treino. E é bem bacana de ver novamente o Capial treinando com o Rafa, pois ele consegue motivar e elevar os níveis do treino do seu grande amigo. É, meus amigos, e eu me arrisco a dizer que se o Brandão mandou um treinão essa hora da manhã, é capaz de hoje à noite ele ainda fazer outro treino. Ou ele treinou mais cedo aí, pois deveria ter alguns afazeres durante o dia. Nós desejamos ao Rafa aí toda a força nesses próximos meses de preparação. Nós ainda não temos nenhuma informação aí, né, de quando ele vai competir, de quando ele pretende competir. Mas assim que a gente tiver, a gente vai trazer para vocês aqui no canal e também no nosso Instagram, arroba Brasil Bodybuilding News. Então, rapaziada, já se inscreve aqui no canal e ativem o sininho para sempre estarem recebendo notícias diárias sobre o nosso querido esporte. Falando em Brandão e categoria Open, agora nós vamos falar sobre essa fera aqui. James Rollinshead também está super focado para a temporada de 2021. Ele, que já tem a vaga para o Olímpia deste ano, fez um grande off-season para tentar um bom resultado no grande show. O seu coach Patrick Tur postou em seu Instagram uma montagem com uma série de poses do atleta e disse na legenda que o James fez bons ganhos neste off-season, alcançando as 300 libras, 136 quilos e mantendo uma boa linha de abdômen. Estamos ansiosos para ver a nova versão desses caras nos palcos. Lembrando que ano passado ele foi campeão da Europa Pro, vencendo o Rafael Brandão e o Lucas Osladiu com um físico extremamente grande. E esse ano parece que o cara vai chegar ainda maior. Mudando um pouco de assunto, ontem Itinho Lima fez uma live em seu canal no YouTube falando sobre o possível embate entre o PH Clássico e Júlio Gorilla pela categoria Classic Physique Pro. Utilizando imagens do último Pro Show do PH, o Romênia Pro, e imagens do Gorilla sendo o overall do Olympia Amador de Las Vegas quando ganhou seu Pro Card. Os nomes do PH e Gorilla começaram a ser comparados após algumas declarações do PH que ele falou em uma recente live. Falando que atualmente não viu o Gorilla como uma grande ameaça a ele na liga profissional. E obviamente isso gerou muitos comentários na internet, algumas pessoas o apoiando e algumas pessoas o criticando. E muitos entusiastas, assim como o Itinho, comentaram sobre o caso. No vídeo o Itinho elogia bastante os físicos do Gorilla e também do PH. Mas comenta que pelas imagens do show da Europa, o Romênia Pro, o PH não subiu tão condicionado quanto o Gorilla. E hoje mais cedo o PH deixou um comentário lá na análise do Itinho dando a sua versão. O PH falou, abre aspas, Eita, muito bom vídeo Itinho, obrigado a todos que fazem críticas construtivas. Vamos somar, infelizmente houve uma série de problemas com o cancelamento do show bem próximo da data, que era o San Marino Pro uma semana depois. Viagem cheia de burocracias que dificultou a chegada no país da Romênia. Eu podia ficar apenas 72 horas no país ou seria obrigado a fazer uma quarentena de 14 dias. Epa, fui pelo mais barato porque não tinha din-din para isso tudo. Depois, o mercado local estava todo fechado pelo Covid, só funcionava em horário limitado e no dia seguinte. Resumo, precisei comprar um hambúrguer que veio completamente diferente do que eu pedi e o entregador ainda levou 6 euros de gorjeta sem eu deixar. Isso tudo já era 3 horas da manhã, deveria estar dormindo. Enfim, foi uma série de pequenos problemas que influenciaram a minha condição final. Não é à toa que não tenho nada postado dessa competição, porque eu não gostei do meu físico final. Mas pude ver pessoalmente o que são atletas clássicos profissionais de verdade. E agora eu sei o que eu preciso buscar. Então, no fim, eu tive um grande aprendizado. Estou treinando ainda mais pesado, me dedicando ainda mais em ser atleta e faço isso para chegar entre os melhores desse esporte. E claro, colocar o nome do Brasil entre os melhores do mundo. Fecha aspas. É meus amigos, mas e aí, o que vocês acham? Lembrando que agora o PH está em preparação para o Portugal Pro. Alex dos Anjos também vai competir nesse mesmo evento pela Classic Physique. E talvez nomes como Gabriel Zancanelli, Eduardo Edoque e quem sabe Ramondino também possam pintar nessa competição. Vamos ficar de olho. Mudando um pouco de assunto, mas ainda falando sobre a categoria Classic Physique, agora vamos falar sobre este cara aí que está passando em suas telas. Brian Jones, o atual Top 5 Classic Physique Olímpia, que impressionou todos com um volume muscular cabuloso no último show. O Brian está a todo vapor em suas preparações para a temporada de 2021. Em suas recentes atualizações, ele mostrou que está ainda maior do que na temporada de 2020. E muitos comentam que ele possui grandes chances de melhorar o seu Top 5 neste ano. O Brian possui alguns stories ontem do seu lag day. E dêem uma olhada na carga que o monstro está fazendo este agachamento rack. Aqui temos 8 anilhas de cada lado. Supondo que cada anilha tenha 20kg, a fera estava agachando com 160kg de cada lado, totalizando 320kg. Será que o cara está treinando pesado, meus amigos? Agora nós sabemos porque ele tem pernas tão poderosas que conseguem ser ainda mais impressionantes do que a parte superior do seu físico, que já é muito boa. Abra um olho com essa fera nas próximas competições e no próximo Olímpia. Amigos, e para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre mais uma atualização de Atleta Open do cenário internacional. Agora falaremos sobre Justin Rodrigues. O Justin é o atual Top 10 Olímpia e ele está em preparação para o New York Pro. Ele postou aí nas suas redes sociais uma atualização mostrando o shape, mandando um duplo bíceps. E impressionou bastante gente, né? Ele está com um bom condicionamento já. E faltam aí aproximadamente 3 semanas. Então ele vai evoluir muito esse físico que vocês estão vendo. Muitos se comentam, né, sobre o duelo do Nick Walker e o Blessing neste New York Pro, mas a galera está se esquecendo de nomes como Justin, como Hassan Mostafa, que estão caladinhos ali fazendo seus trabalhos em silêncio, mas que estão postando físicos extremamente impressionantes. Mas enfim, rapaziada, por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like para nos ajudar na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. e comentem aí também suas críticas, sugestões e, é claro, suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, forte abraço, valeu, falou e fui!